Olá, meu nome é Cláudia César, sou brasileira, avogada e gestora pública em meu país em área de direitos humanos e cidadania. Estou aqui para contar-lhes a minha experiência em curso de verão em Elafite. É uma experiência muito rica e convido a participar no curso online. A melhor lição aprendida é que é necessário garantir a participação social nas decisões coletivas a fim de garantir a democracia participativa. É muito rico e os testemunhos dos líderes locais são encantadores e nos ensinam a reconstrução de uma cidade inteligente e sustentável. Obrigado, beijos! Música 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 Música